Versículo 10, diz assim a palavra de Deus E quando passaram a primeira e a segunda guarda Chegaram a porta de ferro que dá para a cidade A qual se lhes abriu por si mesma E tendo saído, percorreram a rua E logo o anjo se apartou dele Meus irmãos, esta é uma palavra Sobre a perseguição feita contra a igreja Logo após a ascensão de Jesus Os discípulos tinham por missão da continuidade A obra que Jesus havia começado E todas as vezes que Deus abençoa a obra Com milagres, curas divinas, salvação de almas Derramamento de poder e glória Satanás se levanta Começou a perseguir a igreja E diz a Bíblia que ele vai lançar a mão de alguns da igreja Para os maltratar Vai judiar, deixar passar fome Deixar passar sede Priva-los da presença da família Mas esta igreja tem uma marca Quanto mais se persegue Mais a igreja cresce Tem gente que está aqui esta madrugada Não é porque está tudo bem Tem gente que vem para cá porque a chapa está quente Meu filho Tem gente que vem para cá porque a coisa está difícil Mas ainda bem que você veio O importante aqui não é como a gente entra O importante aqui é como a gente sai Glória a Deus A Bíblia diz Que como ele maltratava o povo Crescia Ele vai lançar a mão de Tiago Vai matar Tiago a espada Vai tirar a vida de Tiago Porque é que ele mata um só Porque ele tem medo da opinião pública Ele quer ver o que é que o povo vai dizer E quando ele mata Tiago O texto diz E vendo Que isso agradaram os judeus Continuou Na verdade A motivação Que Herodes teve Para continuar perseguindo a igreja Foi a alegria Que a morte de Tiago Causou nos corações de algum Que Deus esta noite Nos guarde Guarde a nossa mente A nossa alma De encontrar qualquer resquício de alegria Pelo sofrimento de alguém A gente tem que entender Que se alguém chora A lágrima dele é a nossa lágrima Se alguém recebe uma vitória A vitória dele também é A minha vitória Pegue a mão desse crente E diz Eu estou contigo meu filho Teu sucesso é o meu sucesso Tua vitória é a minha vitória A gente não precisa puxar nada de ninguém O que é teu é teu 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 Levante a mão meu filho Porque ninguém vai tirar O que Deus preparou Para a tua vida Aqui esta madrugada Glória a Deus Matar Tiago meu filho Já que eles gostaram Ele agora vai mais fundo Ele manda prender Pedro Um dos principais da igreja Pedro é um dos discípulos Mais velhos de Jesus Pedro agora está preso Aprisionado Quatro quaternos de soldados Guardando o pastor da igreja Um dos líderes da igreja Só que Pedro é preso Para morrer Mas a bíblia diz Que eram os dias do exasmo Era a preparação Para a páscoa Então o texto diz Que Herodes Vai guardá-lo Para apresentá-lo Ao povo Depois da páscoa Veja a unidade De Herodes Pastor Paulo Veja a unidade De Herodes Pastor Edinaldo Herodes vê que é a páscoa A páscoa É a celebração Que o povo santo Faz a Deus Pelo livramento Pelo escape Que Deus lhes deu Os tirando com a mão forte Da terra do Egito Herodes quando prende Pedro Para matar Mas vê que tem festa na igreja Ele é tão ruim Que ele diz Eu não vou te matar Eu vou deixar você ficar preso Sabendo que tem festa na igreja Você sabe qual é o projeto de Herodes? Era que você não viesse aqui esta noite Era que você não fizesse festa Era que você não participasse da festa Era que você não celebrasse O livramento operado Do Deus Na tua vida O diabo queria te deixar Amarrado dentro de casa O diabo queria te deixar Trancarqueado Dentro de casa O diabo queria que você Ficasse em casa Chorando Depressivo Angustiado Amargurado Mas levanta a mão para cima A espada de Jeová desceu Deus livrou-nos Nas cadeias Eu estou livre Eu estou livre Eu estou livre Quem veio adorar a Deus Quem veio adorar a Deus Joga a mão para cima Abre a boca E dá o melhor glória Glória a Deus Deus vai livrar o seu servo Deus vai livrar o seu ungido Deus envia um anjo Porque para Deus dar vitória para a gente Não precisa Deus fazer muita coisa Um anjo basta Uma palavra basta Deus mandou um anjo Você crê Que existem anjos de Deus Aqui Esta madrugada Eles estão subindo e descendo Eles estão subindo com a tua oração Estão subindo com a tua adoração Estão subindo com o teu clamor Estão subindo com as tuas lágrimas E estão descendo aqui esta madrugada Para te dar vitória Para abençoar a tua vida Tirar você da prisão Tirar você do calabonso Entrar dentro da tua casa E dar vitória Esta madrugada Deus envia um anjo Não me pergunte como Mas o anjo desceu da prisão E disse para Pedro assim Me segue E Pedro ia seguindo E as cadeias abrindo As cadeias abrindo Os soldados que estavam tomando conta dele Ninguém viu nada Levante a mão Coloque no ombro de quem está perto de você Diga para ele assim Todos Não, diga forte Diga bonito Diga assim Todos Os teus inimigos Deus vai cegá-los Ninguém vai ver Você vai passar para lá Vai passar para cá Ninguém vai ver Levante a mão Ninguém viu Tem gente que estava Esperando você sair da vigília, né? Não vão nem te ver Tem gente que está achando Que tu está em casa E tu está aqui na vigília Dando glória a Deus Tem gente que não viu Você sair de casa Eu estou aqui esperando o carro passar Pois tu passou para lá Passou para cá E ele não viu Não viu Não viu Tem livramento de Deus Está lá barata O senhor crê que tem livramento de Deus Está madrugada Livramento Livramento Pegue na mão dele Ele tem que entender o que Deus está fazendo aqui Pegue na mão dele E diz Deus está dando livramento agora Tudo aquilo que o diabo armou Para te prender Para amarrar Para segurar Para matar Para sequestrar Para destruir Toda a sepultura Que estava aberta Meu Deus Está fechando agora Sai capeta Sai demônio Porque a igreja de Deus Ela vai Ela vai Ela vai Ela vai Deixa eu terminar Entrega Olha para quem está perto E você diga assim Passar Pelos guardas Foi fácil O difícil Pastor Paulo É passar Pela porta de ferro Porque ele foi O anjo na frente Ele atrás E diz a Bíblia Que chegaram Ao portão De ferro Todo homem Toda mulher Que está aqui Esta madrugada Tem um portão De ferro Na sua frente Deus Como é que abre Abrir as células Foi fácil Passar pelos guardas Foi fácil E agora No portão De ferro Mas a Bíblia Diz O qual Deixa eu ler de novo Lê comigo aqui O ferro Que dá para a cidade A qual Se fez Ei Abriu Por si Pes O senhor sabe O que a Bíblia Está dizendo A Bíblia Está dizendo assim Abriu Só Sim Eu acho É bom Você não entendeu Se você tivesse entendido Você tinha dado 20 glórias E 30 aleluia Ei Tem gente olhando Para você E rindo de você Dizendo Ah lá Está de frente Do portão Não vai abrir Não tem chave Não tem chave Mas ele não sabe Que tu serve Ao Deus Que tem chave Que abre Qualquer porta Ai, 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 ai Ai, ai, ai Olha aqui Olha aqui Você sabe Por que que é Que Deus Que Deus nos permite Passar pelos desertos Desta vida E ninguém Te ajudar Faz assim, ó Fica tranquilo Faz pra ele Fica tranquilo Porque o homem Tem um defeito Quando abre a porta Quando abre a porta Ajuda a gente Faz alguma coisa Pela gente O dia que a gente Está lá em cima Ele bate no peito E diz Sabe quem botou ele lá Sabe quem colocou ela lá Foi eu Por isso que Deus Por isso que Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Olha aqui Você sabe qual é o segredo? Só me acompanha Deixa eu me dar essa honra Tô aqui Você sabe qual é o segredo? Diz pra teu irmão assim É continuar andando Parece que ela não vai abrir Mas o segredo é continuar Andando É igual porta de aeroporto Não tem maçaneta Está? É igual porta de shopping Não tem maçaneta Tem gente rindo da tua cara Dizendo lá Vai dar de cara na parede Mas Deus está dizendo Anda Anda, anda, anda Anda Aqui ó Anda 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 É beleza Sensor de presença Quando eles sentirem Que você está no lugar certo Na hora certa A porta abre só Sozinha Levanta o pé Levanta o pé Levanta o pé Diz Eu vou entrar Eu vou entrar Eu tô esperando essa porta João Eu não é de hoje Eu vou entrar Eu vou entrar Eu tô entrando 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 Abril, abril, abril Abril, abril, abril Abril, abril, abril Abril, abril Entra, entra, entra Help me, help me, help me, help me!